Essa é a cura, essa é a cura, cura emocional, cura do corpo, cura da alma, é a ação de Deus! Deus pra sustentar! Deus pra sustentar! Nas trevas! Nas trevas! Minha alma, Deus pra sustentar! Cante respirando, Deus! Cante, Senhor! Seu fé, relançar! Cante respirando, Deus pra sustentar! 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 Cante respirando, Deus pra sustentar!